O que é a Marinha dos Estados Unidos? Para abordar esse assunto, eu não podia deixar de trazer um especialista na questão. E sim, e sim, você vai ficar surpreso com quem é, né? O cara é muito versátil, né? Luiz César Rangel. Pessoal, ó, já vai dando joinha aí, já vai dando joinha, vai dizendo que cidade você está, qual o estado. Boa tarde, obrigado aí, cara. Boa tarde, boa noite para quem já estiver vendo depois. Mas é isso aí, pessoal. Eu fiz parte durante muitos anos de um grupo de ufologia, tá? Por incrível que pareça. E esse assunto é bastante intrigante. Então, Rogel, rolou umas imagens aí, tá? Eu vou botar a imagem aqui para todo mundo ver. Olha aí, pessoal, essas imagens aí. Eu vou ler um trecho da matéria aqui, ó, que saiu no portal R7. Antes de comentar o resto, antes de ler o resto da matéria aqui, o que você acha só do título, Rangel? Eu acho que realmente são óbvios, objetos voadores não identificados. Mas não necessariamente seja de outro planeta, nesse caso aí. Você acha que são daqui da Terra mesmo? Eu acho que é daqui mesmo. E depois eu explico por quê. Mas eu acho que é daqui. É interessante que eles têm uma forma triangular, né? Olha lá. Exatamente. Até por esse motivo mesmo, vai dizer que eu entendo de aeronáutica a ET. Mas não é. Até por esse motivo, tá? Acredito que seja uma coisa daqui. E te digo o porquê que eu tenho essa... Com quase que convicção que não é uma coisa vinda do espaço. Eu quero pedir pra que vocês ajudem uma pequena bebê de apenas 6 meses de idade. Ela tem uma doença muito grave chamada AMI. E cada segundo é crucial. Essa doença, AMI, que se chama atrofia muscular espinhal, ela encurta demais a vida do bebê. Muitos morrem ainda recém-nascidos, chegam no máximo a 2, 3 anos de vida. A bebezinha, ela não mexe, ela não fica em pé, ela não fica apoiada, tem dificuldade pra comer. E a única esperança que existe pra essa bebê é um tratamento. Esse tratamento, ele custa cerca de 300 mil reais, mais ou menos, cada injeção. E tá bem distante da realidade dos pais dessa criança. O caso dela chegou até a mim, não foram os pais que me enviaram, chegou até a mim as redes sociais e eu fiquei muito sensibilizado. Quem me acompanha sabe que eu sou um pai recente, minha filha tem 1 ano e 4 meses. E graças a Deus que minha filha nasceu com saúde. O Rangel, o Rangel viajou quilômetros pra estar lá. Minha filha, minha filha nasceu com saúde. Valeu a pena. Minha filha nasceu com saúde. Minha filha... Bem. Então quando eu olho um bebê numa situação delicada, eu me sensibilizo demais que eu me coloco no lugar dos pais. E outra coisa, e outra coisa, meu velho. Independente se você tem filho ou não tem filho, cada criança que você cuida, você tá cuidando do teu futuro. Você não sabe a alegria, a glória, o milagre que pode ser a salvação dessa criança e ela ser o médico que vai cuidar da nossa velhice, o policial, ou até mesmo a pessoa que vai abrir a porta pra você lá na frente. Então é muito pouco, a gente pode fazer diferença assim, gente. Não adianta a gente se lamentar, ter toda uma comoção por uma criança que morreu e não cuidar das que estão vivas. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, pelo amor de Deus. Essa criança, ela precisa muito de vocês, precisa muito de nós. Ai, cadê o governo? Não espere pelo governo. Se você puder, eu deixei todos os dados aí na descrição do vídeo. Confere lá, confere as redes. Doe quanto você puder. Você só pode dar um real? Doe um real. Você pode dar cem? Doe cem. Você pode dar mil? Doe mil. Faça aquilo que você puder e vamos ajudar. Eu sei que tem várias outras crianças aí com o mesmo problema ou com problemas até piores. Mas hoje eu estou divulgando aqui o caso da pequena Eloá. Eu vou ler aqui o resto da matéria, um trecho da matéria, melhor dizendo. O Pentágono já não conhece, já não consegue guardar muitos segredos sobre avistamentos de OVNIs no mais recente desdobramento do assunto. A Cúpula Militar dos Estados Unidos admitiu que um destroyer, um navio especializado em escoltar navios militares maiores da Marinha do país, filmou o que parece ser OVNIs em formato de pirâmides voando acima deles. Rangel, veja só. Já existe toda aquela teoria de que o formato das pirâmides foram cedidas por seres de outro planeta. E aí, coincidentemente, agora em 2021, período tenso da humanidade, pandemia, recessão econômica e por aí vai, aparecem justamente essas imagens de OVNIs com esse formato. Esclarece melhor aí o teu posicionamento, a tua ideia sobre essa questão aí? Por que você acha que não é de fora? Bom, vamos por partes, tá? A gente não acreditar em vida fora da Terra que seria uma tentativa de sermos ignorantes, são o fato que, por uma questão até de matemática, tá? Existem vários estudos. Eu participei de um grupo de ufologia durante muitos anos. Inclusive, as próprias escrituras, a própria Bíblia, esse grupo pega trechos da Bíblia para impazar, como na Casa de Papai, a Muitas Moradas, o Reino dos Céus, essa coisa toda. Não vou me aprofundar muito nisso, a gente vai, de repente, a gente até toca sobre isso aí em uma outra oportunidade, tá? Mas o que que acontece? Durante anos, desde o surgimento do homem na Terra, porque nós temos o velho perdido, desapareceram, surgiram o saldo que surgiram o homem, a gente tem contato, consciente ou inconscientemente, com o ETS, tá? Isso é fato. Se eles quisessem aparecer, eles apareceriam. Eles não aparecem exatamente porque não há o preparo do consciente coletivo da humanidade para recebê-los. Então, jamais eles estariam fazendo demonstrações de aparições dessa forma. E a gente dá o nome de OVNI a todo objeto do avador não identificado. Um balão meteorológico pode ser um OVNI se a gente olhar para ele e não identificar que é um balão meteorológico. Eu acredito, sim, que seja algum tipo de aeronave que esteja fazendo algum teste e, de repente, pertence aos Estados Unidos, foi detectado, foi um destroyer, os caras somaram, o pessoal não está entendendo que se trata, pode ser um barulhamento secreto. Rangel, só um instante. Você consegue falar um pouquinho mais próximo do microfone? Posso, tá, mas tá bem próximo. Pronto, tá ótimo, melhorou muito. Então, assim, eu parto por esse pressuposto, tá? Exatamente pela questão de quem estuda ufologia sabe deste sigilo, deste não querer aparecer dos extraterrestres com a humanidade. Se você bota um ET hoje aparecendo com uma espaçonave, amanhã todas as marcas de refrigerante, de calças de reto-domésticos estão fazendo produto e tal. E os caras falam, não é isso que eles querem, entendeu? A gente não vai pagar royalties a eles, entendeu? A gente não está preparado para isso no sentido de comunidade humana com esse tipo de coisa. Então, eu acredito, sim, em algum tipo de tecnologia nossa, terráquea, de um outro país e que, por ser grego, por ser secreto, os caras não estão sabendo o detector. E é mais fácil até fazer o espetáculo, fazer todo esse marco, essa mídia de ensino e dizer que a gente está sendo invadido até para que os Estados Unidos continuem sendo o salvador do mundo. Faz parte do processo. Bom, eu tenho uma opinião bem divergente da sua em relação à aparição de OVNIs, apesar de não descartar o teu posicionamento. Porque, infelizmente, se tratando de coração humano, a gente não pode duvidar de nada, de que o ser humano é capaz realmente de criar todo esse teatro. Inclusive, existe a teoria da conspiração, chamada Blue Bean, que eu nem chamaria tanto de teoria da conspiração assim. Eu só uso o termo para ser mais técnico. É um vício de linguagem jornalístico, onde o que é teoria, nós precisamos tratar exatamente como teoria. E nem tudo que a gente usa a expressão teoria da conspiração, a gente usa no sentido pejorativo da palavra. É pelo real significado. É uma teoria sobre uma conspiração. Eu já, inclusive, já falei a diferença aqui entre conspiracionismo e teoria da conspiração. Conspiracionismo é maluquice, tem uma alta carga ideológica, fanatismo e oportunismo por parte daqueles que criam mirabolâncias para poder gerar engajamento na internet. Mas quando a gente aborda de maneira séria, de maneira jornalística, de maneira sensata uma teoria da conspiração, estudando todas as possibilidades, você abre margem para conjecturas mais pé no chão, para que pessoas de todas as esferas da sociedade possam discutir a questão com maturidade. Quando você pega um cara conspiracionista abordando esse assunto, ele deixa uma mácula sobre a questão e impede que haja um debate sério sobre isso. Todo mundo só vai olhar para ele e vai tratar qualquer pessoa que aborde o assunto como um maluco de chapéu alumínio. Porque ele cria mirabolâncias para servir como ração ideológica para manter o seu curral ali engajado. Então é bom sempre separar essas questões. Eu tenho algumas divergências no Rangel nesse sentido, mas eu não vou explanar muito aqui para não tomar muito tempo de vocês. Mas o que eu penso, não descarto a possibilidade de realmente ser um show nos céus, não descarto essa possibilidade. No entanto, eu particularmente acredito que sim, que nós somos visitados por seres de outros planetas. E alguém pode perguntar aí para mim, poxa, mas você não se diz cristão? Como é que você acredita nisso? Ora, é justamente por isso, porque eu sou cristão, porque eu estudo a Bíblia também. O meu interesse por vida fora da Terra começou desde criança justamente lendo a Bíblia. Não foi através de filmes. Os filmes me passavam aquela expressão quando eu assisti Star Wars, quando eu assisti a ET, me passava a impressão que tudo isso era ficção, que era de mentirinha. Eu já tinha essa noção quando eu via filmes. Mas, porém, quando eu li a Bíblia, e desde criança eu aprendi a acreditar na Bíblia como uma verdade factual, eu comecei a abrir a minha mente e entender que tudo aquilo também se trata sobre vida fora da Terra. Quando Jesus fala o meu reino não é deste mundo, para mim Jesus está falando de um outro planeta, de outra vida. Houve uma teoria, já para passar a bola para você, houve uma teoria bem interessante que foi proposta pelo doutor Rodrigo Silva, que é arqueólogo, um grande palestrante, ele é da igreja Adventista, do sétimo dia. A teoria dele é que é o seguinte, muito provavelmente nós fomos feitos para participarmos de um conjunto planetário evoluído, mas que nós não acompanhamos essa evolução. E por isso nós ficamos afastados. E que não é à toa que, por exemplo, em todo esse sistema solar, vários planetas e somente vida aqui estamos posicionados exatamente no terceiro lugar, próximo ao Sol, entende? Onde existe um equilíbrio perfeito para que não falte energia solar e para que não sobre, para que a gente não morra de frio nem morra de calor. Ou seja, aqui nós estamos sendo preparados para que se evoluirmos, pudermos participar desse outro conjunto planetário que é chamado de Reino de Deus. Mais ou menos assim a teoria do doutor Rodrigo Silva. Passa a bola para o Rangel aí. É uma teoria que vai de encontro a um livro de ufologia que se chama Os Exilados de Capela, que conta uma história mais ou menos assim, que havia um planeta chamado Capela e que esse planeta se perdeu por questões de... O pessoal regrediu sentimentalmente, só estava pensando em tecnologia, em dinheiro, em materialidade, e esse planeta foi se afastando dos outros e acabou que as poucas pessoas que salvaram nele vieram para a Terra colonizar aqui. E devido à mudança de radiação climática, sofreu uma mutação em que a gente chegou aos homens, aos nossos ancestrais da caverna e que a gente está buscando esse tempo perdido. Aí, ó. Os Exilados de Capela. E a gente está buscando esse tempo perdido, tentando chegar, pelo menos, no ponto que nós estávamos quando chegamos aqui. A gente vai de encontro também a um documentário alemão chamado... Também tem um livro. Chamado Eram os Deuses Astronautas, que mostra o homem das cavernas desenhando espaços naves, acionados. Como é que um homem das cavernas estaria desenhando isso? Então, por isso que eu digo que todos esses séculos e milênios, eu acredito, como você também acredita, os caras vêm aqui. Eles não precisam fazer pílulas de aparecimento no céu exatamente para um destroyer americano filmar. Os caras estariam aparecendo para outros países filmarem. Então, assim, o ET só... O ET, ele fala inglês e só aparece nos Estados Unidos. Entendeu? Se você for reparar. E isso acaba pequenando o debate, isso acaba tirando a credibilidade do movimento futebológico, isso acaba, muitas vezes, jogando o critico com uma coisa que é ser ele. Entendeu? Mas, se você prestar atenção, eles só vão num deserto de Texas e só falam inglês. Né? É complicado esses ETs, né? Assim, eu não acho que essas imagens sejam de fato OVNIs. Ok, objeto voador, não vou identificar. Mas nem todo OVN, OVNI, é um UFO. É uma grande diferença. Veja que interessante, sabe? Em tempos antigos, existem muitos relatos em diferentes povos. Cara, eu pensei nisso criança. Eu era menino, cara. Menino. Eu já vi. Eu vi ET. Sim. Como é que é? Eu vi. Como é que é, rapaz? Eu vi. Eu vi ET. Eu vi essa terrestre. Não o filme. Eu vi na minha frente. Eu vi. Tá? Um dia a gente pode falar sobre isso. Primeiro em off. Depois a gente pode trazer aqui o pessoal. Mas eu vi. Eu vi. Por que você nunca me falou isso aí? Falta de oportunidade. A gente não podia falar sobre o assunto. Sobre muita coisa. Mas principalmente desse mundo. A gente nunca conversou sobre... Porra, a gente se conhece há anos. A gente nunca falou sobre OVNI. Sobre OVNI é a primeira vez que a gente tá falando. É a primeira vez que a gente tá falando. É a primeira vez que a gente tá falando. É a primeira vez que a gente tá falando sobre isso. Mas eu vi. Eu vi. Eu vi. Coisa, rapaz. Tipo assim, você sabe que o pessoal vai... Eu tava na parada lá, por não ter o que fazer e tal. Até que eu vi. Vi. Chego a me arrepiar de lembrar. Vi. Vi. Um dia... Primeiro eu converso contigo em off sobre isso. Num outro momento. Hoje não. Hoje tem a live mais tarde. Depois a gente até pode... Vamos falar logo sobre isso aqui. Mas eu vou falar isso contigo em off. E depois, se tu quiser, eu trago isso aqui pro teu canal. Pessoal, é o seguinte. Daqui a pouco vai estar acontecendo uma live bem interessante lá no canal do Rangel. Eu não vou participar porque eu vou estar com outros afazeres aqui. E realmente eu não vou poder participar. Mas eu vou estar acompanhando ouvindo. Ouvindo a live. Eu vou estar acompanhando ouvindo. E acho interessante vocês participarem. Aqueles que quiserem. Ele vai estar entrevistando lá um psicólogo. Não. O psiquiatra... O doutor Sávio Ribeiro, psiquiatra forense, vai estar fazendo uma análise em cima dos últimos acontecimentos do caso Henri Borel. Em relação à mãe, ao padrasto. Vai ser bem interessante. Quem curte esse lado, essa pegada criminal, de análise criminal, vai ser bem interessante. Então, pessoal, o link tá aí na descrição, tá? Assim que terminar aqui a nossa transmissão, você pode ir pra lá. se for do seu interesse. Mas eu acho que vale muito a pena, tá? Então é isso. Na opinião do Rangel, que é um estudioso de anos aí da ufologia, ele não acredita que isso aqui sejam óvnis de verdade. Eu acredito em ter... Vi, vi, vi. Mais de um. Depois eu converso contigo. Tá? Vi, vi. Mas isso aí não é. Na minha opinião, não. Eu sou aquela pessoa que não duvida de nada. Não, eu não duvido. Eu sei que existe. Eu sei que... Mas isso aí... Eu sou aquela pessoa que eu não duvido de nenhuma das possibilidades, tá? Angel, as suas considerações finais, hein, por favor, querido? Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela audiência até agora. Ajude a menina, pelo amor de Deus. E se tiverem tempo, se curtirem o assunto, base de estudos criminais, de alguns casos que aconteceram, que marcarem história, o canal tá aí embaixo, o link na descrição. E vai ter a live hoje com o Dr. Sávio Ribeiro, que é psiquiatra forense. Agradeço aí o espaço. Deus abençoe a todos. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu não vou nem mais agradecer o Rangel, porque o Rangel já é rato de casa já. Rangel já é de casa já. É, eu que agradeço o espaço. É de casa. Então é isso. Se hoje não deu pra ver o chat, mas participe aí nos comentários. Fala o que vocês pensam sobre esses OVNIs aí nos Estados Unidos. O que você acha? Você concorda mais comigo? Concorda com o Rangel? Enfim, pessoal, muito obrigado. Tá, Rangel? Um grande abraço pra você. Até daqui a pouco na live a gente vai estar lá. Tá? Um grande abraço, pessoal. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.